Eu vi jantar, acho que é caro. Olha lá, vamos levar um pouquinho de extra ali, né? É. Boi, homem. Boi, homem. Boi, homem. Será que você ficou mais nele? É. Eu acho que eu te falei que o sapo está apalado, e que? Ele está arranhando para a filha. Ô, amor, para, amor. Olha, gente, ele está fazendo medo de eu. Ele está arranhando para a filha. Eu estou arranhando para a filha. Amorzinho, porque o sapo tem um pavor? O sapo. Está tão difícil vender as coisas. É. Mas tem que vender aqui. Esperar até daqui. Vamos ali comprar um refrigerante, meu povo. A internet está um pouco ruim hoje. A gente vem para cá para ver se usa a internet. Está ruim. Uma construção da falta. A gente está dizendo que vamos andar aí um pouco para tomar as coisas. Tem Guaraná, Antártica? Social. Hã? Social. Tem de quanto? Tem de 1 litro e tem de 10 litros. A mãe falou de 2, foi? É, de 2 litros. Quanto é o de 2? De 10 litros, ela tá 8 mil. E a de 1 litro é qual? Essa daqui. Ela disse que queria falda, foi louco. Mais barata era? Balada. Balada, tem? Tem, eu tenho isso. Que é 5 reais. Qual a? Não preciso do balada. Esse daqui. Ah. Mas tá bem enreladinho ele. Esse aqui agora na taxa que era 6 reais. Esse aqui, né? Esse daí também tá a ser 5 reais. É. Bota na sacolinha. Leva esse, né? É, só refugiados. É, só refugiados. Obrigada. Nada. Agora vamos Voltando Eu não vi o Jack não, tá debata a cadeira Tem que trancar o portão, tá só batendo Não pode falar isso Eu vou te soltar lá naquela selva Eu vou virar meu tazãozinho branco Aí tu vai pular de gaia a gaia, mano É Vamos te dar nosso topo pra se balançar Tranca logo aí Tem uma batida aí Eu achei o baraná É uma hora É 11 horas Chegamos Arroz Já tenho cajá de 5 dias Arroz Tchau.